Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Molho para ração, cães, petisco, aperitivo, canino, 250 gramas, molho em líquido, preço 11,50 Cordeiro assado e carne grelhada O molho para ração é um alimento delicioso, é ótimo para deixar a ração seca mais palatável para seu conzinho A gente tem um alimento delicioso, é ótimo para deixar a ração seca mais palatável E aí E aí E aí E aí E aí